Em uma loja, o preço promocional de uma geladeira é de R$ 1.000. Para o pagamento somente em dinheiro, seu preço normal, fora da promoção, é 10% maior. Para pagamento feito com cartão de crédito da loja, é dado um desconto de 2% sobre o preço normal. Beleza, professor? Estou observando lá. Essa questão é de porcentagem. Está vendo a porcentagem aí? E outra, é aumentos e descontos. Então, são aumentos e descontos sucessivos. É isso aí. Então, primeiro vai aumentar 10% e depois diminuir 2%. Vamos continuar a leitura. Uma cliente decidiu comprar essa geladeira, optando pelo pagamento. Um cartão de crédito da loja. Aquilo que eu falei com vocês. Se usa o cartão da loja, vai ter 2% de desconto. Mas, como o pagamento vai ser feito pelo cartão, fora da promoção, vai pagar mais 10% desse valor. E tem um desconto de 2% por estar usando esse cartão de crédito da loja. É isso aí. Ela calculou que o valor a ser pago seria o preço promocional acrescido de 8%. Ao ser informada pela loja do valor a pagar, segundo sua opção, percebeu uma diferença entre seu cálculo e o valor que lhe foi apresentado. O valor apresentado pela loja, comparado ao valor calculado pela cliente, foi... Então, observe, você que é aluno do MPP, já sabe que isso aqui está errado. Porque se você tem aumento de 10%, depois de um desconto de 2%, cara, isso aí não é 10 menos 2%. Ela pensou que fosse 10 menos 2% e pensou que o desconto fosse de... Melhor dizendo, pensou que essa porcentagem sucessiva seria de um aumento de 8%. Não é assim que se faz. Beleza, professor. E a questão pede para a gente essa diferença do valor real que é e o valor que ela pensou que seria. Olha que bonito. Então, vamos lá. Pelo método de 50. A gente viu que essa questão é uma questão de porcentagem. Professor, técnica R, o que eu vou fazer para resolver? Olha, está ele aí. O macete CVM. Para você que não conhece, eu vou te apresentar. Esse macete CVM que a gente aplica nos aumentos sucessivos, aumentos e descontos sucessivos da porcentagem. Beleza? Então, está aqui. Primeiro, o que aconteceu foi um aumento de 10%. 10% maior. E depois um desconto. Desconto de quê, professor? 2%. Então, a gente tem um aumento. Vou colocar aqui a mais. 10%. E depois a gente tem um desconto de 2%. Beleza? Professor, me explica aí o que é CVM. Com certeza. Para você que não conhece, CVM, o tio vai escrever aqui no canto. Pontinha. Aqui é a volta. Volta o quê, professor? Uma casa, tá? E depois multiplica. Aí, CVM. Continha. Volta uma casa e multiplica. E acabou. E acabou a questão. Eu estou na frente. Deixa eu sair da frente. Aí, CVM. Continha. Volta uma casa e multiplica. Tudo lindo? Vamos lá. Vamos aplicar o método nessa questãozinha aí. Fica muito simples. Por quê? Primeiro passo é fazer a continha. Tá aí. Primeiro passo é a continha. Professor, 10 menos 2 é 8. Foi isso que a cliente aqui pensou que seria. Mas não é só isso. Por quê? Porque eu tenho que voltar uma casa. Vou voltar a casa aqui no 10. Se eu voltar a casa aqui no 10%, tá aqui. Voltei uma casa. Bota a vírgula aí. Então, essa aqui é positiva. E depois faz o quê? Multiplica. Estou multiplicando aí. E vou voltar a casa no menos 2 agora. Olha. Estava aqui. Voltei. Foi uma casa atrás da vírgula. Beleza? Então, a gente volta essa casa aí. E agora a gente multiplica. Quanto que fica 1? 10 passou a ser 1. Quanto que fica 1? Vezes. Menos 0,2. 1 é neutro na multiplicação. Então, está aí. Menos 0,2. 0,2%. Agora, você, para finalizar. E aqui, eu vou até botar. Volta. E. M. Beleza? E aqui, para finalizar. Você vai fazer essa operaçãozinha aí. 8 menos 0,2. Professor. 8 menos 0,2 é muito simples. Isso aí é 7,8%. E aí, está positivo. Ou seja, teve um aumento ali em relação ao valor da promoção de 7,8%. A cliente pensou que aumentaria 8%. Concorda comigo? Entretanto, aumentou apenas 7,8%. Professor, 8% lá do valor da geladeira, que é a geladeira que custava 1.000. 8% de 1.000 é muito simples de se calcular. É isso aí. Por quê? 8% de 1.000 é o quê? Macete aqui também, mais um macete para você anotar no seu caderno. Multiplica o 8 por 1.000 e vai voltar 2 casas. Essa é a regra geral. Multiplica e volta 2 casas. Então, você vai ter 8.000 e volta 2 casas. Uma, duas, para aí. 80. Beleza? 8% de 1.000, 80. Lembrando, dedador multiplicou. É isso aí. Dedador multiplicou. Professor, e agora 7,8%. Muito simples também. Por quê? 7,8% de 1.000. Dedador multiplicou. Então, você multiplica e vai voltar quantas casas? Duas casas. É a regra geral do método MPP da porcentagem. Então, você vai multiplicar 78 por 1.000. 7,8 por 1.000, melhor dizendo. Quanto que vai dar isso aí? Olha. 7,8. E dois zeros. Beleza? Por quê, professor? 1,0 com a vírgula, né? O zero e a vírgula se detesta. A gente vai, ó. Um zero aqui vai jogar o 8 para frente da vírgula. Beleza, professor. Entendi isso. Agora acrescenta esses dois zeros do final. Está tudo lindo. Agora, para finalizar o macete, né? A gente tem que voltar duas casas. Já multipliquei. Volta duas casas. Está aí, ó. 78. Professor, tudo lindo. A questão pede o quê para a gente? O valor apresentado na loja, né? Comparado ao valor calculado pela cliente, né? Foi que é a diferença. Beleza? Então, a diferença. 80 menos 78. 80 menos 78. É igual a quê? É igual a 2. Está aí. 80 menos 78 é igual a 2. Então, ó. É menor 2 reais. Beleza? Então, ela pensou que pagaria 80. Mas, no final, pagou 78, né? Claro que somado com 1.000, né? 1.180 é menos 1.178, né? Dá 2 reais. Beleza? Então, ela pensou que pagaria 1.180. Só que, na verdade, ela pagou 1.178. Ou seja, ela teve esse valor menor de 2 reais. Cabarito, letra A. Você pediu, a gente fez. Intensivão do Enem 2023. Beleza? Para você quebrar tudo nessa reta final. Deixa eu sair da tela aqui. Já volto, hein? Vou te explicar aí. É o Intensivão do Enem 2023. Para você que quer quebrar tudo na reta final aí do Enem? Cara, isso aqui é para você. Ó. No Intensivão do Enem 2023, você vai ter, ó. Um módulo de matemática básica. Tá? E cada assunto do módulo lá de matemática básica, olha que bonito. A gente colocou as questões do Enem daquele assunto. Então, você vai ver a teoria rapidamente e você vai ver a questão do Enem em seguida. Olha que maneiro. Então, tá muito bom. Você não pode ficar de fora. Matemática básica. Tá aí, ó. Proporção. Tem um módulo, né? De proporção. De funções, equações e inequações. De estatística. De PA e PG. De princípio de contagem, né? Da análise combinatória. Probabilidade, geometria, tabelas e gráficos. E matemática financeira. Os principais assuntos do Enem são esses. Beleza? E você vai ter acesso a todos eles aqui no Intensivão do Enem 2023. Beleza? E não para por aí. Porque você vai ter acesso ao nosso suporte Tiraduvidas ao aluno. Pouca uma dúvida em determinada questão. Pouca uma dúvida lá na teoria. Cara, você não está sozinho. Fale conosco pelo suporte Tiraduvidas ao aluno. Show de bola? Então, esse é o nosso Intensivão Enem 2023. Professor, o valor é esse aí? Cara, a gente está com mega desconto, tá? Se você fosse pagar por tudo o que a gente mostrou para você. Fazer o somatório ali. Você encontrar esse valor aqui. 1706. Mas a gente hoje está com mega desconto. Professor, então quanto vai sair? Olha, de 1706 vai sair por apenas... Está aí, olha. 12 vezes de 20 reais e 7 centavos. É isso aí. Está muito bom. O preço está muito bom. Está muito legal. Beleza, professor? Eu quero pagar a vista. Deixa eu ver o valor da vista aqui para você. O nosso Intensivão Enem. O preço à vista está muito bom. Se você parcelar, vai ficar muito tranquilo de pagar. Está vendo? 20 reais por mês, cara. 20 reais e 7 centavos. Isso aí está mais barato que uma pizza. E você tem que investir em você, né? Nada melhor do que você investir no seu futuro. Não é isso? Você vai aprender técnicas igual a essa no Intensivão. Você não pode ficar de fora. O valor à vista do Intensivão está aqui. Eu vou anotar para você. Eu quero pagar a vista. Não quero parcelar. Posso? Com certeza. O valor à vista. É. 199,90. E esse é o valor à vista. Show de bola? Está muito bom. Você não pode ficar de fora. Você que quer detonar tudo no Enem. Está aí. O Intensivão. Do Enem 2023.